Vamos seguindo com o nosso programa, a Polícia Rodoviária Federal recuperou em Água Clara na manhã deste domingo uma SUV de luxo roubada do Rio de Janeiro. Olha aí a SUV. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam ali a BR-262 quando abordaram um caminhão cegonha transportando aí oito veículos. Os policiais realizaram vistoria em todos os automóveis e descobriram que esse SUV aí de luxo utilizava placas falsas. A Toyota Hilux SW4 possuía placas originais do Rio de Janeiro com registro de roubo desde julho de 2021, ou seja, um ano. Essa caminhonete já estava rodando aí, né? No município do emplacamento. O motorista do caminhão cegonha disse que foi contratado para transportar esse veículo aí e que não sabia da origem ilícita do SUV. Ele foi encaminhado para a Polícia Civil de Água Clara como testemunha e a SW4 foi recuperada e entregue à Polícia Judiciária. Agora, pode ser, eu estou falando aqui, pode ser que essa SUV aí, pode ser que o cara que estava transportando, pode ser que ele não saiba mesmo. Pode ser que o cara fale, ó, vou contratar essa empresa aqui, você vem, você pega o carro, né, você leva em tal lugar a tal lugar e o cara não sabe da procedência do veículo. Mas é sempre bom salientar aqui que a empresa, ela tem responsabilidade pelos carros que ela transporta. Ela tem que saber de onde vem o carro, né, para onde vai o veículo, tem que saber tudo isso. Agora, quem vai pagar, né, vai ser o motorista. Ele vai ter que depor na delegacia, ele vai ter que explicar de onde estavam vindo esses carros, para onde ele ia levar, por que ele não sabia que esse carro, né, estava adulterado. É complicado a situação, né, é complicado. Agora, o cara que encomendou esse veículo aí vai ficar sem o veículo, porque a polícia bateu em cima, recuperou e parabéns pelo trabalho da Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região, tá?